Em 2017, eu tinha 19 anos. Eu já escrevia desde 2015. Eu tinha o hábito de escrever, mas no intuito de relatar as coisas que me aconteciam. Até que eu fui moldando a minha escrita para construir um trabalho. Foi quando eu comecei a entender a separação da minha necessidade de escrever as coisas para a minha necessidade de produzir também. Meio que naturalmente. Agora, o ponto dessa forma parece extremamente profissional, mas naquele momento eu só fazia as coisas de acordo com o qual eu sentia. Eu não tinha uma noção do que eu estava fazendo, separando e criando. E eu sempre, durante esse processo meu de escrita, queria algo que expandisse minha voz de uma maneira em que eu não precisasse realmente falar. Eu usava, até esse encontro com a colagem, em 2017, cores diferentes para as palavras. E assim eu colocava dentro de cada poema um recado. Uma mensagem escondida que talvez traduzisse aquele poema muito mais do que o escrito em nenhuma totalidade. Mas eu achava que ainda faltava. Eu ainda sentia uma necessidade de me explicar e de dizer com palavras fora daquele escrito. Isso é algo que me podava muito, porque infelizmente eu sou muito tímida. E eu não conseguia colocar minha voz de uma forma potente. Eu era bem mais nova também. E, embora eu ainda tenha essa dificuldade, hoje eu entendo algumas coisas que... A importância de algumas coisas que fazem com que eu diga mais. Como, por exemplo, aqui agora, falando com você. E eu busquei até encontrar que, no caso, foi esse recurso visual, que eu não sabia exatamente o que era. Eu juntei a imagem com os meus escritos e eu falei, nossa, é exatamente isso. O tempo todo era exatamente isso, sabe? Que eu queria explorar o visual e ver aquilo traduzir o que eu já tinha escrito. E eu, só de olhar, não preciso dizer mais nada. Então, foi assim que eu comecei com colagem, meio instintivamente, sabe? Através do instinto mesmo, de buscar e foi o encontro que se manteve. Eu sou muito grata por isso. No início eu não sabia exatamente o que era e eu produzia, sim. Até descobri que era colagem. E até também descobri que eu queria mesmo criar, queria mesmo pontuar como artista. E começar a estudar sobre, descobrir mais, sobre colagem e pontuar, assim, dessa forma. Eu sou colagista e eu uso essa ferramenta para me expressar. Eu não exatamente sabia o que eu estava fazendo em 2017, mas eu já tenho essa noção. E aí Obrigado.